Relaciona a vítima e inundação e arrailaram todas as coisas inteiras. Sociedade Civil, o deputado Cira e o Parlamento, o assalário apoia a vítima. Há novas em dia, mas precisa de consensos, deputado Cira. Do chefe bancada Cunto, deputado Linde Guterres, vai estar alterando o Parlamento Cátac, há novas em sociedade civil e o apoio à vítima e inundação. A vítima de inundação, o deputado Cernes Ramutu, o outro 50% do Fulan Ida. O Parlamento e a Legislativa Ida Tinan Lima, também com a lei de Fulan Ida, a parte concorda, mas ela já tem o ensaio de deputado Cira Selog. O deputado Mariano Asanami Sabino aprecia a sociedade civil Cira, mas ela já tem o ensaio de uma sociedade civil. O deputado Cira Selog, o deputado Cira Selog, e antigamente a lei de Fulan Ida não era, mas ela também regula o direito privado. Então, não tem que ter consenso, se ela, se deputado, não tem que ter a lei de Fulan Ida, e depois diretamente. O deputado Cira Selog, o deputado Cira Selog, prevê ou não. Deputado Nemos, o governo atoutou a atenção da condição comunidade sireninha e atempo-udan ou de não é comunidade sira a beleza e vítima bebeiga. Guilhermina Franco, Madalena Horta, STL News.